Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado por assistir. Agora, o meu rapido é um rapido, mas ele é um futebol que está no bairro, então, ele foi um bat, e 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 ele foi um reflexo que ele foi um bat. E aí 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 Então, o que é a gente que está fazendo aqui é a gente que está fazendo aqui é a gente que está fazendo aqui. Transcrição e Legendas por Quito E aí, não há uma coisa que você escolheu, não tem a question de conhecimento. Não tem a question de conhecimento, é uma coisa que você escolheu. É uma coisa que você escolheu e se eleva. No lugar de conhecimento, a coisa que você escolheu, se você escolheu, é que um novo um prazer undo um proibido sem. Você escolheu nada muito prazer, não tem um prazer e você escolheu a fazer uma coisa com um livro para usar o livro para você. Se escolher, google, está conhecendo conhecimento. É a parte da sua própria vida. Porque por isso não é suficiente para você. Você não pode ter sabido, não ter sabido. e não se esqueça. Manjari, Kega, Kaagali. Não é isso aí. Sakkha e Chukka. Não é isso aí. Avogadro Principle. Periodic Table. Civil Disobedience Movement. Sedimentary Rocks. Time zone difference. Isso aí. Você vai lá. Você vai saber mais e mais sobre menos e menos coisas. Isso é isso aí. Você vai saber mais e mais sobre menos e menos coisas. Você vai ver como esses pranatos. É assim que eu quero saber mais. Vamos lá. Então, você vai ver como você vai lá. Mas você vai ver como um pouco mais sobre menos. Você vai ver como umar. Mas eu vou dizer. Agora você vai saber o que você vai dar. Eu vou falar isso aí. Estou aqui em um aula de aula de aula de aula de aula. Então, você vai saber o conhecimento. A gente vai entender o conhecimento de aula de aula de aula. Eu vou aprender medicina, gente. Eu vou aprender policeman. São muitos estudantes e pesquisadores de pesquisa. Isso é a informação. O que é que estamos fazendo é a nossa visão. O que é que é a nossa visão? O que é que é que é o que é que é a nossa visão? É a palavra para nós. É a palavra para nós. A palavra para nós. A palavra para nós. Humanos, 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 undon Buffaloes, Humanos, 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 Humanos e.g. On referência ao teams de em uma área de uma área de umização. O que é que nós somos? É八o de uma área de diversas планas. É que um da área de um limite de cidadél, que se nos desenhou o conhecimento. Acabem noche desde o outro em um limite de cidadá. É uma ideia que a indústria é de um limite de cidadá. Não há nada, mas não há nada. E aí Não há polícia, não há polícia. Por isso que eu vou falar sobre os professores. Eu acho que vocês não conseguem viver com essa professora. Eu não posso falar sobre todos os professores. Eu não posso falar sobre todos os professores. Eu não posso falar sobre todos os professores. . . . E aí E aí Eu não sei, não sei. Não, 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 não. O que você faz isso? Eu vou fazer isso e eu vou fazer isso. Isso é muito importante, porque vocês têm muitos artes de conhecimento, de Ayurveda, de Modern Medicina, de Homeopathy, e tudo isso. O que vocês acham que é isso? Não tem problema. O que é que nós nos damos? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então se você não tivesse umvento e aquele que fosse uma coisa que você tinha visto, você não entende capacidade de gardens. Assim, quando vocês sejam a medir a matalheta, sejam os alas, sejam os alas, sejam os alas, sejam os alas. O que é isso? Isso é impossível. Se vocês acharem, sejam os alas, não sejam os alas. A certeza é uma relação de conhecimento. Obrigado. não tem certeza em que provavelmente não tem experiência de polícia social. Todos os acusados e outros estes funcionam muito bom. Se colocar Inscreição das Polícia, eles nosginiam alas. Para eles ficarem no colagem, eles ficarem dentro de todos. Eles falam em MLA e eles falam em MLA, eles falam em MLA e faziam em Mandri. Eles representam, eles representam a sociedade, que significa que o que está lá na sociedade Eles representam a sociedade, que significa que o que está lá na sociedade O que é isso? E a leitura que você conhece no mundo, E a cintura de trinta, A leitura que você conhece, É isso que você conhece. E a leitura que você conhece, A leitura que você conhece. O dia 1 e dia, E ele vem com 10, 20, 20 anos, Que o leitura que você conhece. Você conhece seus amigos, O que você disse? Eu sou uma pessoa que sabe que você não falha, ou seja, um tipo de maandre. Então ele vai aceitar e sentar a carta. É possível! O que você disse? Ele estava criando-tigando-o. Por isso que ele falava aqui por them, você não está dizendo que você esteja com um maestro, E aí 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 E aí